O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Aquele bravo é visto andando nas ruas do Texas no dia 17 de agosto de 2022. Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos para esse vídeo agora. Vamos! Eu amo você! Essa turma do Clebrow está rendendo muitos vídeos para a alegria da Tim Breezy. E aí, estão gostando de muitos conteúdos sobre Clebrow? Então dê sua resposta no comentário abaixo. No vídeo da filha do Clebrow, recente. Tão linda e fofa. Veja a seguir. Que linda a princesinha do Clebrow. Cada dia mais fofa. Ela é uma graça. Cris Brown ultrapassa a marca de 119 milhões de seguidores no Instagram. Simplesmente é incrível. Ele é demais. Continue ouvindo e transmitindo o álbum Breezy. Vamos na ação de Breezy! Assista a outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação de Breezy! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Clebrow. Os melhores conteúdos sobre a lenda viva Clebrow é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Breezy! Deus não te abandona e nunca irá te abandonar. Apenas tenha fé, a sua vitória vai chegar. iałem até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.